Olá, boa noite. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma população cada vez mais conectada é o que mostra um balanço divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com os dados, o serviço de banda larga no Brasil cresceu mais de 8% em um período de 12 meses. Entre as tecnologias mais utilizadas para o uso do serviço estão a de telefonia fixa, moldem a cabo das TVs para assinatura e o uso de dados via satélite. Os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. Segundo o último levantamento sobre o assunto do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, em 2016, eram 116 milhões de pessoas conectadas. A pesquisa também revela que 7 em cada 10 residências têm acesso à internet. É o caso desse servidor público de Brasília. Com duas crianças em casa, a internet atende à necessidade de toda a família. As crianças com tablet, que às vezes não têm 4G, podem usar ao mesmo tempo que a gente está assistindo Netflix, está assistindo algum outro canal, algum outro YouTube, alguma coisa nesse sentido. E o uso também de trabalho. Muitas vezes eu acabo trazendo trabalho para casa e aí é importante ter acesso à informação, e-mail e trocar mensagens com os colegas. Realidade semelhante à de muitos lares brasileiros. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o serviço de banda larga fixa no Brasil, chegou a quase 31 milhões de contratos ativos no mês de agosto deste ano. Em 12 meses, foram mais de 8% de aumento. Praticamente todos os estados registraram o crescimento do serviço, com destaque para os estados do Maranhão, Paraíba e Pará. A única exceção na curva de crescimento foi o estado de Roraima. Junto com a banda larga, vem uma série de serviços complementares, como serviços bancários, serviços de compra, redes sociais. A população cada vez mais vem percebendo que a internet é importante no seu dia a dia, é importante para facilitar, é importante para evitar que ela pegue filas, por exemplo, em um serviço público. Então, esse aumento da percepção de necessidade faz com que as pessoas demandem mais banda larga, e isso reflete no número de contratos. A telefonia fixa continua sendo a principal ferramenta de conexão de banda larga nas residências. Mas a tecnologia que apresentou o maior crescimento nos últimos meses no país foi a de dados via satélite, mais de 116% de novos contratos. Na órbita desde o ano passado, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas é um projeto brasileiro e com capacidade de levar internet para todo o Brasil. É o único satélite inteiramente dedicado ao Brasil em termos de banda larga, com uma capacidade enorme, e vai realmente fazer a função de universalizar a banda larga no Brasil. Ele atende cidades e estados que, de outra forma, não poderiam ser atendidos. Uma necessidade que o Tiago não quer mais abrir mão. A facilidade do acesso à informação hoje em dia com a internet disponível na palma da mão é muito grande. Outra iniciativa para a universalização da internet é o programa do governo federal Internet para Todos, implementado a partir de parcerias entre os municípios e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O programa é executado por empresas credenciadas junto ao Ministério. A ideia é elevar o acesso à banda larga para cerca de 30 mil localidades brasileiras que ainda não têm conectividade. E nesta semana a gente comemora o Dia das Crianças. Por isso, vamos saber agora um pouco mais sobre os direitos especiais que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a estes brasileiros que precisam da proteção do Estado, da família e de toda a sociedade para crescerem em um ambiente saudável e feliz. Crianças, adolescentes e jovens devem ter um tratamento especial, segundo a nossa Constituição. Direito à convivência familiar, direito a uma educação, a uma formação escolar, direito a serem protegidos porque são pessoas em desenvolvimento e que necessitam de uma proteção integral. E segundo esse artigo 227 da Constituição, eles têm absoluta prioridade nos exercícios desses direitos. Esses direitos devem ser assegurados pelo Estado, pela família e por toda a sociedade, que também devem evitar que os jovens sejam expostos a toda forma de negligência, de exploração, discriminação e de violência. A partir da Constituição de 1988, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente com novos conceitos como a proteção integral, que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em condição de desenvolvimento. A proteção especial é necessária porque crianças e adolescentes estão em desenvolvimento e, assim, mais vulneráveis no que diz respeito a violações de direitos humanos. É o que indicam os dados de denúncias recebidas pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os números de 2017 mostram que das 142 mil denúncias de violações recebidas, mais da metade é relacionada a crianças e adolescentes. Cada denúncia pode conter mais de um tipo de violação e o maior número de casos denunciados é de negligência, como quando os responsáveis não oferecem cuidados básicos, como alimentação, escola, saúde e recursos materiais, ou abandonam a criança. Depois, os principais registros são de violência psicológica, física ou sexual. Os dados de 2017 mostram ainda que meninas, negras e com idades entre 4 e 17 anos são as vítimas mais frequentes e que a maior parte das violações é cometida por familiares e acontece na própria casa da vítima. Só no primeiro semestre deste ano, os canais de atendimento do Ministério já receberam mais de 36 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes. As denúncias geralmente são enviadas aos conselhos tutelares, que devem zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A gente vai atuar aplicando medidas protetivas, muitas vezes uma medida de encaminhamento para um programa de apoio do governo, de orientação ou para acompanhamento psicológico, tanto dos pais ou responsáveis que estão tendo alguma dificuldade com os filhos ou que às vezes estão sendo até negligentes e a gente aplica isso com uma medida para que eles se conscientizem, e até um encaminhamento psicológico ou médico até para as próprias crianças e adolescentes mesmo, no sentido de que elas fiquem protegidas e enfrentem de uma melhor forma aquela situação difícil pela qual elas estão vivendo. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais recebeu denúncias de violações contra crianças e adolescentes, proporcionalmente no primeiro semestre desse ano, em relação ao tamanho da população. O conselheiro destaca que a participação de todos é fundamental para evitar as violações. É importante que todos se conscientizem, não tenham medo, não tenham receio de denunciar, que realmente tomem esse papel como protagonistas da proteção da criança e não deixar que elas fiquem sozinhas, porque não vê ou fingir que não vê ou que não ouve, acaba violando diretamente o direito da criança, porque ela vai continuar sofrendo com aquela situação. As leis sozinhas não são suficientes, porém, elas revelam, reitero isso, revelam uma visão simbólica, um caráter simbólico. O que a sociedade, que valores essa sociedade coloca como relevantes? Quanto mais as crianças e adolescentes forem protegidas, melhor teremos uma sociedade mais decente, mais civilizada e, como eu tenho dito, e também mais feliz. E ainda sobre a proteção das crianças e adolescentes, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebe denúncias por três canais de atendimento. Vamos conhecer cada um deles aqui na tela. O primeiro canal de denúncia é o Disque 100. A ligação é gratuita, pode ser feita tanto por celular quanto por telefone fixo e o serviço funciona 24 horas por dia. A segunda forma de fazer uma denúncia é o aplicativo Proteja Brasil, que também pode ser baixado pelo celular de forma gratuita. E a terceira forma que nós temos de denunciar é o site www.humanizarredes.gov.br, que é como funciona a Ouvidoria Online. Lembrando que os três canais recebem denúncias de violação de direitos humanos contra qualquer pessoa, não apenas contra crianças e adolescentes. E qualquer pessoa pode fazer uma denúncia que é sempre anônima. O denunciante recebe ainda um protocolo para acompanhar o andamento. Mais de 2.400 atividades com a participação de 119 municípios. Esses números são da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa na próxima segunda-feira. Quem tem mais detalhes para a gente dessa programação é a nossa repórter, Daniele Popov. Boa noite, Daniele. Oi, Alessandra. Tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Ciência para a Redução das Desigualdades é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa no próximo dia 15. A programação conta com atividades em mais de mil municípios brasileiros. E sobre esse assunto eu converso agora com o Álvaro Prata, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia. Oi, Álvaro. Boa noite. Boa noite. Bom, Álvaro, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa, então, com essa intenção de aproximar justamente esse tema, ciência e tecnologia, da população. Como é que é feito esse trabalho, essa aproximação? Olha, esse é um dos grandes momentos do nosso Ministério. O Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações promove a ciência, a tecnologia, a inovação, as comunicações de uma maneira geral. Mas levar isso para o público de uma maneira geral é um dos nossos grandes desafios. Por isso que esse momento é um momento muito forte, muito intenso. Nós trabalhamos o ano inteiro para que ocorra essa semana. Nós temos eventos, como você falou, em mais de mil municípios. É verdade. O nosso objetivo esse ano é atingir além dos 1.300 municípios que foram atingidos no ano passado. Então, é um grande evento nacional onde nós levamos atividade de ciência e tecnologia para a população em geral, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Então, fazemos eventos no Brasil inteiro. Tem um edital onde nós damos condições para que as pessoas submetam projetos que possam divulgar a ciência e a tecnologia e promovemos isso de uma maneira muito intensa. Nós estamos falando de um evento que ocorre em mais de 1.300 municípios. Então, tem um evento sede que ocorre aqui em Brasília com diversas atividades e convidamos a todos a entrar na página do Ministério para saber detalhadamente tudo aquilo que vai ser tratado e tudo aquilo que vai acontecer. Aproveita e conta para a gente, então, quem que participa dessa semana e o que as instituições e entidades levam para o público? Olha, participam universidades, participam instituições de pesquisa, participam cientistas, participam agências de fomento, participam empresas que promovem a ciência e a tecnologia de uma maneira geral e o que fazemos é dar exemplo das nossas atividades. É um exemplo, é uma semana de divulgação. Nós queremos promover a ciência e queremos fazer com que crianças, jovens, escolas possam usufruir, conhecer um pouquinho da boa ciência que o Brasil faz. O Brasil é um país que detém muito conhecimento científico. Temos muitos avanços científicos. O Brasil é um dos países líderes na geração do conhecimento científico. E é importante que a sociedade saiba e conheça o que nós fazemos. Bom, Álvaro, o tema desse ano é a redução da desigualdade social. Como é que a ciência e tecnologia podem ajudar e contribuir para isso, para isso acontecer? Olha que coisa bacana. Nós estamos na 15ª edição desse evento, que ocorre uma vez por ano. Em cada ano nós escolhemos um tema, um tema de importância, de grande importância. E o tema desse ano é a redução das desigualdades e o papel da ciência na redução das desigualdades. E aí estamos falando de todo tipo de desigualdade. Estamos falando de desigualdade social, estamos falando de desigualdade de gênero, estamos falando de desigualdade racial, desigualdade regional, desigualdade econômica. E a ciência reduz a desigualdade porque ela empodera as pessoas, as instituições. Ela inclui as pessoas. Olha a questão das mulheres. A mulher cientista, ela se empodera à medida que ela se projeta como cientista e isso faz com que ela reafirme a condição de ser mulher. Regionalmente, você agregando ciência nas regiões, você agrega tecnologia, você promove o desenvolvimento econômico, você promove o desenvolvimento social. Então, a ciência é um grande instrumento de inclusão. E nós queremos dar exemplos concretos disso, de como é que a ciência inclui e como é que a gente pode usar a ciência para reduzir as desigualdades. De uma maneira muito ampla e todo tipo de desigualdade, como nós mencionamos. Bom, o senhor já falou que são atividades em todo o Brasil, com um evento concentrado aqui em Brasília, né? Vamos falar então sobre o público-alvo, quantas pessoas são esperadas, que público se espera atingir também. Olha, é uma grande celebração nacional. Aqui em Brasília, nós temos uma promoção de diversas atividades e a nossa expectativa, a exemplo do que acontece em anos anteriores, é atrairmos mais de 100 mil pessoas na semana que vem, visitando os nossos estandes, conhecendo as nossas atividades, participando dos inúmeros eventos que vão ocorrer. E, sobretudo, o que nós queremos atingir é um público jovem. Então, há um envolvimento muito grande, juntamente com o governo do Distrito Federal, para atrair as escolas, para atrair as crianças, para atrair os jovens para as nossas atividades. Então, é um grande evento nacional de promoção da ciência. Bom, Álvaro, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui na TVNBR. E, como o Álvaro Prata já destacou, na próxima segunda-feira, dia 15, tem início a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E mais informações, né, Alessandra, no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu volto com você. Obrigada a vocês pelas informações, um bom trabalho. Então, a partir de segunda-feira, uma boa semana de Ciência e Tecnologia em 119 municípios brasileiros. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção, porque o nosso número de WhatsApp mudou. Então, anote aí o novo número. É o 998-67-8787. Por ele, você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho